Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Vou iniciar um vídeo pra vocês, tá? Dessa caneta aqui da delineadora da Avon, tá? Espero que vocês gostem Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa seu like também Se inscreve também aqui no canal E é isso, um grande beijo e bora pro vídeo A resenha de hoje vai ser bem rápida e objetiva, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que é fora Como é que ela funciona, o que eu gostei Vou fazer também o teste, também a prova d'água Pra ver se ela tem uma fixação boa ou não E é isso Pelo lado de fora, tem esse lado que ela é toda lisinha Tipo, até meio que brilhante Só que nessa parte aqui, ela é fosca Não sei se vocês conseguem ver, ó Eu acho que é na parte que a gente segura Pra poder fazer o delineado, pra poder não escorregar Eu acho que deve ser isso E também tem tipo uma mini curvinha Acho que não dá nem pra ver direito pelo... Acho que mais ou menos Ela tem tipo uma mini curvinha Que eu acho que facilita na hora de você fazer o seu delineado, tá? Essa caneta aqui também, ela é chanfrada Esse que é o ponto bem positivo nela Que eu acho que facilita Você tanto consegue fazer, ó Um traço fino com ela Tanto um traço grosso se você virar, ó Tá vendo? E fica um traço bem perfeito E eu acho que isso facilita muito, muito, muito Na hora de você estar fazendo o seu delineado Outra coisa, eu vou fazer o quê? Um teste da água, tá bom? Que eu tenho um borrifadorzinho aqui Vou borrifar a água E vou esfregar aqui, ó Saiu Ó o negócio Eu pensei que ia durar, né? Mas enfim Saiu Vamos fazer o teste agora no final do vídeo Pra ver se isso aqui vai dar certo, tá bom? Então vou voltar aqui com a minha caneta Eu crente que o negócio é fixar pra caramba, né? Mas enfim, não Vou fazer o teste aqui nesse lado que tá seco, ó Vou fazer aqui, ó Esse risco aqui E no final do vídeo a gente vai testar Pra ver se isso aqui sai Porque, bom Deve ser porque eu acabei de passar Deve ser por isso que o risco saiu tão rápido Mas enfim Vamos testar no olho Que é o que mais queremos ver E não sou esta no delineado, não No meu delineado sai um cocô Mas vamos ver como é que vai funcionar essa caneta aqui Com o meu jeito aqui de fazer o delineado Vou pegar ela aqui, ó Deixa eu até limpar meu espelho que tá sujo Vou pegar aqui assim Eu já vou fazer um risquinho Momento tenso Agora eu vou pegar aqui, ó Uma coisa Eu acho ela muito dura, sabe? Eu não sei porque eu tô acostumada com o delineador Que eu uso Que ele é mais mole, sabe? Esse aqui eu acho Ela é muito, muito dura Mas, né? Enfim Vamos continuar Até que tá ficando uma coisa mais fininha Só que que eu caguei um pouquinho Porque eu não tô com muita prática com essa caneta Por ela ser muito dura, né? No caso Então eu tô tendo um pouco de dificuldade Nossa, tô botando o espelho na frente Não sei se vocês conseguiram ver Então tô tendo um pouco de dificuldade com isso Ó, pronto Fiz o delineado puxadinho Bem fininho aqui Agora eu vou tentar fazer um delineado um pouco mais grosso aqui agora desse lado Vou começar fazendo uma basezinha aqui embaixo Pra me facilitar E ele é muito duro Chega até tipo meio que Que doer o olho assim Quando a gente arrasta, sabe? Ele é muito duro Eu sei que isso facilita, né? Pra poder fazer uma coisa mais precisa Acho que também é o olho, né? A gente também tem que se atentar a isso, né? Mas Vamos lá Ó Fiz a basezinha aqui, ó Que é Aqui rente os cílios Agora vamos fazer um delineado um pouco mais grosso, tá? Vou fazer aqui desse lado aqui, ó Cadê? Vou fazer desse lado aqui Cadê, meu Deus? Ah, tá certo Ó Ficou um pouco mais grosso Eu prefiro um pouco mais grosso, né? Desdelineado grosso aqui Tá vendo? E o fino aqui, tá? Eu acho que deve ser assim Quando você quer fazer, exemplo Com um delineado mais fino Você pega essa pontinha aqui pequenininha E você vira pra baixo assim, ó Nossa Engrossei demais E quando você quer fazer uma coisa mais grossa Mais bruta Você... Ah E você risca com essa parte mais grossa aqui, ó Entendeu? Que ele fica mais grosso Mas enfim Já fiz aqui Vocês já viram como é que é Eu achei ele também muito pigmentado Mas eu já usei melhores Não vou mentir, tá? E agora vamos testar aqui Agora essa parte aqui, ó Foi onde eu molhei naquela hora Onde eu molhei não Onde eu molhei naquela hora Vamos ver se isso aqui é aprovado d'água Ou quando chover Vai sair tudo, ó Sai tudo com água Ele não tem a fixação boa Não tem Mas, né? Fazer o quê? Infelizmente é assim, né? Mas Foi isso Essa foi resenha Foi bem pequenininha Bem objetiva Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se quiser também que eu traga mais coisas Pra poder testar aqui com vocês Só coloca aqui nos comentários Que eu vou estar ciente Vou estar lendo tudo, tá? E já trago pra vocês E é isso Um grande beijo E até a próxima